Olá, o ministro do STJ Ribeiro Dantas concedeu liminar em habeas corpus para revogar a prisão do motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, investigado por atear fogo em estátua de borba gato em São Paulo. Ao analisar o HC, o ministro disse que considera grave a conduta do investigado, mas não identificou razões jurídicas convincentes para manter a prisão, já que Paulo Lima possui residência física e profissão definida, apresentou-se espontaneamente à polícia, prestou esclarecimentos e confessou a participação no incêndio. A quinta turma ainda julgará o mérito do habeas corpus. E a terceira turma acolheu recurso do Google para desobrigá-lo de excluir resultados decorrentes da busca pelo nome do cantor Neymar do Grosso, associados a publicações feitas na internet pelo deputado federal Kim Kataguiri, que sugerem que o artista teria sido favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No processo, além do pedido relacionado às pesquisas do Google, o cantor requereu a exclusão de fotografia publicada pelo deputado na rede social Facebook. A relatora-ministra Nancy Andrigui destacou o entendimento da corte de que os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar resultados derivados da busca por termos específicos, nem os resultados referentes à foto ou texto em particular, sem a indicação do endereço das páginas em que se encontram. E em outro julgamento, a terceira turma garantiu a José Cláudio Barbedo o direito de ser indenizado pelo uso da vinheta Brasil Will Will Will, marca das transmissões esportivas da Rede Globo. A decisão limitou o alcance retroativo da indenização aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação que ocorreu em 2011. De acordo com os ministros, a Lei nº 9.610 permite que a autoria de obra artística seja reivindicada a qualquer tempo, mas conforme a jurisprudência estabelecida pelas turmas de direito privado do STJ, a pretensão de reparação de danos decorrentes de afronta a direito autoral prescreve em três anos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!